Boa tarde a todos que estão aí ligadinhos no canal Portal Litoral Norte Eu aqui, Cristian Salles, filmando aqui A Praia da Maranduba, nessa sexta-feira Sextou galera, sextou com uma alegria aqui na praia A galera curtindo, mesmo com o dia nublado né Nós estamos aqui com a temperatura apontando 23 graus Mas uma sensação praticamente de 26 graus Eita que gostoso A Praia Calma, o mar tranquilo Esse mar maravilhoso da Praia de Maranduba De 2,5 km Seguindo aqui adiante, você já vai ter a Praia do Sapé E depois a Praia da Lagoinha Que é top demais Galera, você que tá pensando em vir pra cá Dá uma olhada aqui É sexta-feira, eu estou onde galera? Estou aqui ó, no quiosque esquisitinho Aqui ó, onde você pode vir pra cá e desfrutar esse paraíso Curtir aqui com guarda-sol, né? Ó, o pessoal aqui curtindo E ainda mais, desfrutar das maravilhas Que tem Ubatuba galera Ontem, pra quem assistiu, que cena né? Surpreendeu lá o efeito Daquela ventania que E prejudicou Caraguá Que ventaria galera Pá, você ainda não viu? Nós vamos subir um vídeo Eu vindo na estrada ali De Ubatuba Lá da Praia do Lázaro Para Maranduba Galera, que o vento tava demais Mas Caraguá foi muito afetado Muito afetado mesmo Shopping pra quem não viu, né? Colocamos um vídeo aí Nos nossos shorts Um fusca esmagado Por um poste que caiu Que coisa Que coisa E foi surpreendente Uma tragédia lá Que eu vou falar pra você Graças a Deus não teve vítima Informada aí, né? Nos jornais Então não foi relatado Nenhuma vítima É... E eu quero deixar aqui pra você Às vezes acontece, né? Nós estamos no litoral Às vezes acontece Essas rajadas de De muito vento Mas graças a Deus Não foi nada demais Você, que tá ligado conosco Quer vir pra cá? Eu vou deixar pra você Aqui no card Um apartamento 200 metros praticamente A gente fala 200 metros De 150 metros A 200 metros Para acesso a essa praia maravilhosa Um apartamento aconchegante Para 5 pessoas Você quer vir pra cá? Pode contar com esse apartamento Ou também Lá na Casa do Lázaro Que a gente sempre fala Que é um patrocinador do canal Casa do Lázaro O porta até 15 pessoas Um apartamento de 5 pessoas E a Casa do Lázaro Que comporta até 15 pessoas Uma casa espetacular com piscina Tá aqui no cantinho Você já está vendo Então Você pode vir pra cá Curtir com a família Uma casa com piscina Área gourmet Fantástica E aí está 15 minutinhos Dessa praia Ou A casa Ou apartamento Que está somente A 100 metros 150 metros Aqui dessa praia maravilhosa Fica aí a minha dica Natal Pra quem quer vir pra cá Está disponível a Casa do Lázaro E aí você está pensando Em passar o Natal Aonde? Então não perca tempo não Já procura a gente Eu e a Regiane Eu, Cristian Salles E a Regiane Estamos aqui Para receber você E a sua família Com maior tranquilidade E segurança Esse é o mais importante Portal Litoral Norte Sempre trazendo novidades Dia 1, 2, 3 Está lá o Patati Patatá Anunciado aí Nos nossos cards E no www.portalitoralnorte.com.br Então visitando www.portalitoralnorte.com.br Você vai ter As notícias Dicas De passeio Galera E você quer anunciar com a gente Está na hora de você Divulgar o seu negócio Entre dentro do portal E faça aí A sua divulgação Do seu negócio Deixando a sua empresa Em destaque Tenho certeza Que você Deixando a sua empresa Em destaque É um negócio Fechado Certamente Vai ampliar as suas vendas Vai ampliar os seus serviços E eu tenho muita fé Que o portal Vai ajudar você com isso Fica aí a dica O telefone 1299 139 1915 Um forte abraço A todos Grande abraço Um ótimo dia E um bom final de semana Tudo de bom Ligadinho com a gente Sempre tem vídeo aqui No canal Diariamente A gente tem trazido Novidades pra vocês Se inscreve Se você não se inscreveu E aqui eu deixo Essas imagens maravilhosas Olha as montanhas Que rodeiam aqui A praia da Maranduba A ilha Maranduba Aqui ó De frente É a praia do Pontal Logo à frente Ali também Castelo dos Arautos Em cima dessa montanha Top demais Pra quem não conhece Um ponto turístico Pra visitar E depois Logo vocês vão ter A praia da Caçandoca Depois dessa montanha Um grande abraço A todos Deus abençoe Até o próximo conteúdo Galera Tchau 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 Tchau